A convidada do Jornal 2, Pedro Brinca, professor da Nova SBE. Boa noite e bem-vindo. Este é o maior aumento de pensões de sempre, há um aumento de salários, dívida pública abaixo dos 100% do PIB, mas também há aumento da carga fiscal. Os portugueses saem a ganhar com esta proposta ou não? Bem, este orçamento tem um conjunto de itens que torna todo este exercício bastante redistributivo. Vamos lá ver. Vão aumentar, por exemplo, as prestações sociais, porque as famílias mais desfavorecidas vão realmente receber um aumento substancial dos seus apoios. Existem medidas, por exemplo, para a questão do crédito à habitação, que também era um grupo que tem sido bastante prejudicado pela subida das taxas de juros e que estava numa posição relativamente mais vulnerável. A questão dos pensionistas, que o Governo decidiu cumprir a lei, ou pelo menos perto disso, e nesse aspecto terá um aumento que era previsto, dada a inflação que foi observada, e há realmente um alívio fiscal na parte da tributação sobre os rendimentos, mas depois, por via de impostos indiretos e outras situações, é isso que leva depois a que a carga fiscal, no geral, acaba por subir. Porque se é verdade que se dá, por um lado, diminuindo as contribuições em sede de imposto sobre o rendimento, por outro lado, depois, por via, por exemplo, da dissipação das medidas de apoio que estavam em vigor à questão da subida dos preços de energia, à questão do fim do IVA zero, tudo isso vai fazer que, por outro lado, esses impostos depois também se vão sentir, não é? Quando a palavra prudência, uma palavra tão cara à direita em Portugal, é usada para descrever este orçamento, percebe-se que não é fácil combatê-lo politicamente? Não, sem dúvida. Há aqui uma questão, que é, em primeiro lugar, nós estamos a falar da proposta de orçamento para 2024, mas ainda estamos em 2023 e uma das novidades que também vieram foi que aquilo que se espera para 2023 é um superávit de 0,8% do PIB. Para termos uma ideia do que é que isto significa, é o segundo superávit em democracia, após o 0,2 ou 0,1 do Mário Centeno em 2019, e é o maior superávit do orçamento de Estado em 50 anos. Para além disso, também temos previsto para 2024 um superávit de 0,2%. Este superávit de 0,2% para 2024 parece-me um mínimo indispensável face a enormes perigos que se avizinham para o cenário macroeconómico do ano que aí vem. É bom lembrar que nós tivemos uma subida muito acentuada das taxas de juros nos últimos 12 meses e é precisamente após 12 a 18 meses que a maioria dos economistas acreditam que os efeitos recessivos na atividade económica se irão sentir da subida das taxas de juros. Ora bem, Portugal já tinha um crescimento nulo em cadeia no último trimestre, a zona euro já teve um crescimento de apenas 0,1 no último trimestre. Se estes efeitos restritivos da subida das taxas de juros se manifestarem na sua plenitude daqui para a frente e isso levar a uma recessão, aquilo que poderemos estar a arriscar é uma subida dos níveis de desemprego, que lembre-se que estão em mínimos históricos, e uma subida do desemprego significa menos pessoas a gerar receita fiscal, mais pessoas a receber prestações sociais e nesse sentido irá contribuir para um esforço orçamental mais elevado e, mais uma vez, no quadro macroeconómico, segundo creio, as previsões para o desemprego é que eles se mantenham em mínimos históricos, se isso não se verificar, muito rapidamente esta almofada se desaparece. Muito bem. Pedro, este orçamento é pouco reformista, é demasiado focado no presente, falta visão a longo prazo para a criação de riqueza? Bem, nestas questões há sempre aqui uma discussão sobre o que é que podemos fazer em termos de políticas a longo prazo para conseguir de forma estrutural dar meios aos portugueses para que o seu trabalho crie mais valor, porque é apenas isso no longo prazo que nos vai permitir aproximar dos níveis de vida dos países mais desenvolvidos e, tipicamente, obviamente, estes orçamentos tendem a ter, pelo menos do ponto de vista mediático e comunicacional, um peso muito maior naquilo que é a conjuntura, naquilo que é a espuma dos dias, e a espuma dos dias e a conjuntura neste momento é que 2023 proporciona-nos um excedente orçamental histórico e, nesse sentido, toda a pressão, toda a reentrada política foi precisamente no sentido de fazer um desagravamento fiscal. Há aqui algumas medidas, como o aumento de 24% do investimento público, que é muito importante porque durante a década de 2010 a 2020 o investimento público foi feito, não foi suficiente para evitar o degradamento das infraestruturas públicas que existiam, não só não aumentámos, como não conseguimos evitar que elas estivessem a degradar, pois bem, para a frente era importante haver este aumento. Em 2023 não executámos sequer aquilo que estava previsto em orçamento de Estado, que há uns 86% da execução, este aumento espera-se que venha, em conjunto também com a execução do PRR, que venha levar a estes investimentos estruturantes, que permitam, no longo prazo, proporcionar aos portugueses uma maior capacidade de criação de riqueza. Pedro Brinca, muito obrigado, foi muito boa noite. Obrigado.